Quem é? Quem é? Que desforços não medem Quando você me pede Uma coisa qualquer Quem é? Que de você tem ciúmes Quem é? Quem é? Ele ouve os queixumes Quem é? Quem é? Quem é? Que ele cobre de beijos Satisfaz seus desejos E que muito lhe quer Quem é? Quem é? Quem é? Que desforços não medem Quando você me pede Uma coisa qualquer Quem é? Quem é? Que de você tem ciúmes Quem é? Quem é? Quem é? Que leu o dos feixumes Quem é? Quem é? Quem é? Que lhe cobre de beijos Satisfaz seus desejos E que muito lhe quer Quem é?